Sendo no peito a dor da saudade Minha vida eu tanto amei Na manhã tão linda daquele verão Em minha cidade então eu cheguei O meu coração tanto palpitava Ao rever a terra onde me criei Relembrei saudoso daquele dia Que desta terra eu me despedi Deixei chorando papai e mamãe Irmãos e amigos quando eu sofri Dei um triste adeus para o meu venzinho E na jardineira então eu entrei Seguindo viagem, partindo sozinho Pelos que ficaram, juro que chorei Hoje a chegando me puso a chorar Tudo estava triste e sem vida pra mim Não mais avistei a linda jardineira E também meu povo esperando por mim Os meus pobres pais, velhos e cansados Irmãos meus casarem partiram também Amigo e parente também já se foram Até mesmo aquela que tanto quis bem Terra querida não mais voltarei Pois não suportei vê-la triste assim Ai que tão distante só resta saudade Da doce infância que destes a mim Mesmo não pisando mais neste teu chão Tu jamais por mim serás esquecida Santa Adélia mora em meu coração Pedaço querido desta minha vida Santa Adélia mora em meu coração Pedaço querido desta minha vida